Olá, internautas que acompanham o canal da Metsu no YouTube, eu sou a meteorologista Estelcias, vamos falar da previsão do tempo para o final de semana. Antes, eu te convido, te inscreve no nosso canal, curte as nossas informações e deixe o seu recado aqui para a gente. Bom, a perspectiva para este sábado é do domínio do ar seco em grande parte das regiões ao longo do dia, tem sol, tem aquecimento, a perspectiva é de máximas chegando aos 35, 36 graus em Santa Rosa, aos 34 graus em São Borja, temperatura na casa dos 32 graus na região de Iraí, 33 graus na Grande Porto Alegre, 30 graus em trechos da Serra Gaúcha. Agora, no sul e no oeste, pegando aqui toda a fronteira com Uruguai, Costa Doce, as áreas de instabilidade avançam já no turno da manhã deste sábado, trazem aumento de nuvens, pancadas de chuva e não se afasta a ocorrência de temporais isolados com raios, rajadas de vento e quem sabe até queda de granizo, principalmente nessas regiões mais próximas à fronteira com o Uruguai e o volume de precipitação ainda pode ser significativo ao longo do sábado. A temperatura em razão disso acaba não subindo tanto nessas regiões, aqui na zona sul a projeção de máximas em torno de 24, 25 graus em Canguçu, por exemplo, fronteira oeste com 24, 23 graus, a temperatura acaba não subindo porque a chuva chega cedo e a instabilidade impede, dificulta o aquecimento. Na metade norte do território gaúcho, entre a tarde e a noite de sábado, não se descarta chuva isolada e até mesmo com temporais passageiros, até em função do aquecimento e do deslocamento dessa instabilidade. Então, da tarde para a noite, essas áreas da metade norte do território gaúcho poderão ser afetadas aí por chuva isolada. Para o domingo, a perspectiva é de que tenhamos aí a instabilidade se espalhando, um domingo de muitas nuvens, um domingo que tem predomínio de vento sul fraco, aliás, falando ainda no sábado tem previsão de vento norte, o domingo com vento sul, em razão disso a temperatura fica amena em todo o território gaúcho, grande parte das regiões do domingo não tem máxima, acima de 22, 23 graus e olha a perspectiva de instabilidade, predominando em grande parte das regiões. Nós devemos ter a chuva mais concentrada no centro para o norte do estado no domingo, aqui no sul e no oeste o tempo já melhora, o sol aparece no domingo e a temperatura fica mais baixa. Agora do centro para o norte, incluindo trechos da Grande Porto Alegre, Serra, Planalto, Missões, o domingo tem muitas nuvens, chuva a qualquer hora, o tempo até fica um pouco abafado aqui no extremo norte, na divisa com Santa Catarina, mas a perspectiva em grande parte das regiões é de temperatura amena, não passando de 22, 23 graus e até porque tem influência do vento sul que deixa a sensação térmica mais baixa. Domingo tem Grenal em Porto Alegre, a perspectiva aí durante a tarde de domingo é que tenhamos este cenário. Céu nublado, encoberto, pode chover em alguns momentos e a temperatura não passando muito dos 22, 23 graus no período da tarde. Mais informações nas redes sociais da Metsometeorologia, no Twitter, no Instagram, no Facebook e nos próximos vídeos. Eu te espero!